O primeiro Municipal de Mostra de Artes dos Alunos do Período Integral das Escolas Municipais foi aberto na manhã de terça-feira na Estação Cultural. O projeto de período integral vem sendo desenvolvido há cerca de 10 anos em Barretos e para oferecer atividades para os alunos nos horários complementares são desenvolvidas aulas de artes, música, teatro e outros. Nessa exposição é possível ver trabalhos feitos em materiais recicláveis e releitura de obras famosas, entre outros. Tudo dentro dos temas desenvolvidos com os alunos durante este ano. Alguns trabalhos chamam a atenção, como este desenvolvido pelos alunos da escola professor Fausto Lex, que aborda a inclusão social. Outro destaque fica para os alunos da Viola Caipira, que participam do projeto Dorotovinho. Cerca de 2.600 crianças participantes do projeto estarão visitando a exposição, que é aberta também aos alunos de outras redes e também à comunidade. Esse trabalho é a culminância de temas que foram dados para cada projeto no início do ano. São 15 PPIs, projeto de período integral da rede municipal de ensino e esses temas foram escolhidos pelos próprios projetos e as crianças foram trabalhando durante o ano todo. Então, o Ceforp, junto a Ismel e nós, eu como coordenadora de artes do Ceforp, nós consideramos que é importante a criança ter contato com a arte em geral e, principalmente, ver o trabalho dela entre os demais, os colegas também. E a criança está vindo aqui, eles estão vendo o trabalho deles. Isso eu acho que é muito importante, entendeu? Ver e ter contato com a arte, porque senão fica aquela coisa só do fazer a arte. A arte precisa ser apreciada também, né? A primeira municipal de exposição de artes dos alunos do período integral permanece aqui na Estação Cultural até a próxima sexta-feira. O horário de visitação é das 8 às 11 horas da manhã e das 13 às 17 horas. Não esquecendo que na sexta-feira o encerramento acontece às 11 horas da manhã. A diretora de gestão administrativa pedagógica, Valéria Mauro Reco, visitou a exposição representando o secretário municipal de educação e ficou encantada com o resultado. Olha, eu estou encantada. Eu acho que é muito importante para a criança, ela está vendo os trabalhos dela expostos aqui. É uma forma dela saber que ela é capaz, que ela consegue. E, assim, eu vi agora algumas crianças que chegaram e, olha, o meu trabalho está ali. Olha lá, gente, olha que lindo. Foi eu quem fiz. Eles ficaram muito contentes. E outra coisa também, eu adorei ali as crianças tocando, né, mostrando que a educação não é só aprender português, matemática. Eles aprendem também a ser artistas, a trabalharem, a ver o trabalho deles expostos aqui. Eu adorei, eu estou encantada com tudo isso. Eu acho que a educação é isso. É muito mais que o simples ensinar, é vivenciar tudo isso, né? Eu acho que o simples ensinar, é vivenciar tudo isso.